Eu me perguntei na entrada de uma casa, de duas casas de travata, ali no lamínio, lá de cá da ponta ali, uma entrada de travata. A entrada ali, eu pensei, vamos pegar ali, eu ajudo. Porque ali, se não pegar, não vai mais também. Ali só me chato. Vamos socar ali, daí deu uma coragem, não é que pegou o fusca, fez pegada de ré, daí de ré pegou, de ré ele pegou e ele conseguiu segurar ligado o fusca. Segurou ligado e acelerou, acelerou e o fusca, daí subiu. Daí foi embora. Ligar. Aí eu estou estranho. Não sei como é que deu sorte de pegar aquele fusca, fazer ele pegar. Mas é tarefa, uma parte, mas cada um... Em meio de lá também. De lá também, não, essas coisas boas só vêm de lá. Não, não, não. Só importado, cara. Só importado. Puro produto de furipa. E o carequinha foi embora então? Não, o carequinha, fizeram aquela sociedade ali. Só... Eu dou aquele entrô.